Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Consegui hoje vir aqui no fundo do quintal, faz algum tempo que eu não tenho vindo aqui, que eu tô com um probleminha no pé. Hoje eu me senti melhor, então eu vim aqui dar uma olhada como que estão as minhas plantas aqui no fundo, né? Como muitos de vocês que me acompanham há algum tempo, sabe, né? Eu levei minhas orquídeas lá pra minha lavanderia, pra ficar mais perto de mim, pra mim cuidar delas melhor, dar uma atenção melhor, mas ficou algumas aqui ainda, né? Debaixo das árvores. Então hoje eu vim dar uma olhada como que elas estão e tive uma surpresa muito boa, tá? Muito boa mesmo. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem que bacana que tá aqui. Então pessoal, vejam só que tem algumas orquídeas ainda e olha só que coisa linda que tá meu pé de Pitanga, gente. Totalmente florido. Deixa eu trazer aqui mais pra pertinho pra vocês verem que coisa mais linda. Olha! Que coisa mais linda, gente do céu! Tá totalmente florido, ó. Totalmente. Deu uma chuva boa esse final de semana, daí veio o frio e aí, ó, que coisa mais fofa que tá. Meu Deus do céu! Pena que a claridade não tá cooperando, né, pra mostrar a vocês. Olha, gente, gente, que coisa mais linda! Olha, que maravilha! Cheio de abelhinhas, abelhinhas já tão por aqui já passeando. Então pessoal, nessa época do ano, mês de agosto, setembro, aqui faz muita seca, né? Faz um friozinho, não muito, mas faz até um friozinho bom, né? Então por esse motivo, nessa época, eu levo minha orquídea lá pra perto de mim, né? Porque lá tem um pouco mais de sombra, né? Então eu cuido melhor. E aqui, ó, fica desse jeito. Olha, que maravilha! Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Olha! Tudo esses pontinhos brancos que vocês estão vendo é florzinha. E esse pé de pitanga é bem velho já. Tem aí quase 20 anos ele. Tá bem alto, ó, vejam só. Bem alto mesmo. As pitangas lá do alto, só os passarinhos mesmo que consome, né? E esse ano, olha a carga que tá vindo. Nossa, muito, muito bonita mesmo. Tá um cheiro muito bom aqui. Mudei aqui um pouco a posição e olha. Que espetáculo! Que coisa linda que tá! Aqui do lado tem um pezinho de goiabeira. Tá meio feinho ele. Tá muito bonito, não. Mais um pé de pitanga. Tá maravilhoso! Muito lindo! Por esses dias tem bastante pitanguinha aqui. Olha só a florzinha dela, que lindinha. Muito bonitinha, né? E bem cheirosa, viu? Bem cheirosa mesmo. Vejam só. O chão tem algumas folhas secas, né? Porque nessa época do ano cai bastante as folhas, né? Então a gente tem que ficar rastelando, mas não dá vencimento, né? Muita folha que cai. Vai estar desse jeito aqui, ó. Aqui eu tenho um pezinho de pinha. Na verdade, tenho dois. Tá sem folhas, né? Porque nessa época do ano cai também as folhas dela, né? Depois ela floresce, volta. Quando começa a chuva e ela começa a nascer as folhas de novo. E aí começa a pôr o fruto. Então tá assim, ó. Essa foi a novidade que eu trouxe pra vocês. Fiquei encantada. Nossa, Deus. Eu não imaginava que tivesse assim. Vou lá do outro lado. Pra lá vocês... Pra vocês verem que lindo que tá do outro lado. Olha só. Nem parece o outro lado, né? Parece o mesmo lado. Mas ali, ó. Tava do lado do sol nascente. O sol hoje tá brilhando aqui em Rondônia, viu? Misericórdia. Tá brilhando. Louvar seja o Deus. E olha só. Tá cheio de flor mesmo. Esse ano tem uma carga ótima aqui. Tá muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Queria deixar registrado pra vocês. Aqui ainda tem algumas orquídeas, ó. Deixa eu mostrar. Aqui mais de pertinho. Olha só os botãozinhos que fofinho. Ah, é. Aí aqui tem umas orquídeas, né? Uns catacetos. Esses, eles estão na época da dormência, ó. Vejam só. Eles estão na época da dormência. Eles perdem todas as folhas. E ficam assim, ó. Guardando energia. Pra quando for... É... Quando começar as águas, né? O período de chuva. Eles começam a brotar. Tem alguns que... Já tá brotando, ó. Esse aqui é cataceto... Não, não é osculato, não. Esse aqui. Olha só. Já tá brotando de novo. Já, já tem mais floração aqui pra vocês. Aqui embaixo também, ó. Tem mais, ó. Brotação. O período de dormência dele, esse ano, foi bem pouco. Ele já tá começando... A brotar de novo, né? Foi bem pouco, ó. Vejam só. Tá muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Aqui tem alguns osculatos que precisa fazer o replante. Olha só. Como eles estão bonitos. Estão tudo brotando. É que a gente derrubou o coqueiro, né? O coqueiro tava muito alto. Tava meio perigoso pra mim. Então, a gente derrubou o coqueiro onde ele tava amarrado, né? Aí agora eu preciso fazer uns cachepôzinhos pra plantar eles. Vou mostrar a vocês como eles ficam aqui, ó. Agarrado nos pés de coqueiro. Ó, vejam só. Essa torceira, ó. Já tá toda brotando outra vez. Já, já vai ter mais floração de cataceto. Essa aqui é uma torceira de cataceto osculato. Todos os que tem aqui é cataceto osculato. Aqui, ó. Tá brotando. Esse daqui são catacetos confusos. Não são osculato. As folhas caem, né? Nessa época do ano, as folhas do meu pé de pitanga tudo caem, né? E fica essa coisa linda aqui, ó. Só flores. Mas, ó. Os catacetos, ó. Tá tudo em brotação, ó. Aqui, eu não lembro o nome dessa orquídea. Ela é bem cismada. Coloca uma florzinha. E rapidinho ela desaparece. A flor dela quase nunca consigo ver. Quase nunca consigo ver. Ela é bem rapidinha. A florzinha dela some. Ó. Tá tudo em brotação os meus catacetos, ó. Tão tudo despertando. Alguns tão entrando em dormência, mas a maioria deles já tão despertando já. Ó. Veja só. Tudo despertando. Tudo despertando. Aqui, esses aqui que tão no vasinho também, ó. Tão despertando já. Tem que vir aqui, ó. Cortar essas hastezinhas secas. Aproveitar que eu tô um pouquinho melhor e vim cortar essas hastes, né? Aqui eu tenho esse outro também, ó. Tá lindão. Tá com tempo que eu não venho aqui no fundo, hein? Bastante tempo. Tá bem grande meus catacetos. Tá precisando fazer limpeza também. Esse aqui é bubu velho, ó. Tem que fazer limpeza. E pra mostrar pra vocês que nem tudo é flores, ó. Perdi o meu catacetozinho, ó. Ele morreu. Mas tem um outro aqui, ó. Tá brotando. Esse aqui dá de ponta cabeça. Esqueci o nome dele agora. Não tô lembrada, não. Se eu lembrar, eu coloco o nome dele na tela pra vocês verem. Eu coloco o nome dele. Ele dá de ponta cabeça. Esse tá plantado num cachepozinho. Na verdade, num vaso, né? Ele gosta de bastante umidade. E ele cresce assim, ó. De ponta cabeça. Tem uma floração muito bonita. Aqui tem esse também. Caiu, ó. Tá precisando de um pouco mais de cuidado aqui. Vou ver se minha irmã vem arrumar eles pra mim. Porque como eu não tô podendo fazer muito esforço, né? Vou ver se combino com ela pra ela vir cuidar das minhas plantas que estão aqui no fundo pra mim. Então, tá assim, ó. Baixante flor por aqui, mas... É flor da pitangueira. E os meus catacetes estão tudo brotando, né? Tudo em brotação. Aqui embaixo tem essa roseirinha. Ela parece que é aquelas... Não tem aquelas roseiras que pende? Parece que é dela, ó. Ela desce. Não fica pra cima. Ela desce. Tem essas... Dá essas florzinhas, ó. Essas rosinhas. Bonitinhas. Também tá precisando de uma poda, ó. Poda só de manutenção, né? De cuidados. Tá precisando de fazer uma limpezazinha nela. Aqui eu tenho algumas avenca. Tá bonita. Eu coloco elas aqui embaixo por conta... De elas pegarem mais sombra. Mas com essa mudança de tempo... Agora elas não estão pegando muita sombra, não. Elas estão pegando mais sol do que sombra. Elas crescem bastante. São bem bonitas. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vim aqui no fundo olhar como que estão as minhas plantas. E tive essa surpresa gostosa, né? Meu pé de pitanga em flores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e ainda não se inscreveu, se inscreve. Para mais vídeos iguais a esse. Aqui nesse canal eu mostro a vocês como que eu cultivo. Passarinho vai passando ali. Como eu cultivo minhas orquídeas, né? De uma maneira bem artesanal, bem simples. Eu não tenho orquidário, né? Ainda. Pretendo ter. Mas ainda não tenho lugar certo pra colocá-las. Eu cultivo elas aqui embaixo das minhas árvores. Mas essa época do ano cai todas as folhas, né? Então eu tenho que levar elas pra perto de mim. Lá estão todas na minha lavanderia. Então, pessoal. Convido você a estar se inscrevendo no meu canal. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva. Curta. Comente. Compartilha. Um forte abraço. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.